Aqui é meio que nada porque não abriu o site. Agora vai ser laranja. Nossa! Não, mas aqui é vermelho. Meu Deus! Não, não! Ai, eu... Não! Nossa! Não, não! O cara tá bugado, ele não cai. Bug. Ah, bug nada. É hack mesmo. Não, é que tem gente que é bugada mesmo. Eu já buguei assim. Marcos is over there. Tchau. 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 Vamos lá.